Fala corredor, eu não sei se você viu o atleta Cooper Tier nos Estados Unidos numa competição de cross country ou o que aconteceu com ele, eu sinceramente fiquei bem aflito vendo essas imagens. Eu sou Demetri Carvalho e você está no Eu Corrida. Come on Cooper, come on Cooper! 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 Don't give up, you got it. Come on! Coop! 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 Não, não! Coop! Coop! Coop, coop! Coop, coop, coop! Coop! Você está duro, Coop. Pode ser que você já tenha visto as imagens, pode ser que não. De toda forma, se inscreva no canal caso você não tenha feito, porque aqui a gente sempre traz informação do mundo da corrida e questionamentos como esse. Muita gente numa situação dessa diz que o corredor é guerreiro e coisas que a gente escuta falar, superação e coisas do tipo, mas os árbitros da prova foram criticados porque deveriam ter socorrido o atleta, não permitir que ele terminasse a prova. E aí fica esse dilema, os juízes fizeram o correto ou não? E se o atleta pudesse estar realmente passando mais mal do que aparentou? E ó, isso aí não é a primeira vez que aconteceu não, a gente viu isso acontecer agora há pouco com o Marcelo Avelar em João Pessoa e vou deixar agora Joshua Sheptegei em 2017. Ele que é recordista dos 5 mil e 10 mil, campeão olímpico e coisas do tipo. A gente se vê num próximo vídeo e ativa aí o sininho, tá bom? Hasta la vista, baby! E pegadinho! Parabéns! Parabéns! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL